Lua de Cristal será lançada oficialmente na quinta-feira, dia 21. Finalmente, um filme para crianças que não é apenas um filme infantil. Uma menina que vem no interior tentar a vida numa cidade grande. Crianças não exigem Kizuki Yamazaki na direção, mas Lua de Cristal tem. E a Suja fez com muita verdade, né, porque era, de certa forma, inspirado na história da vida dela. Lua de Cristal tem tudo isso e muito mais. E quando tocava a música no cinema, o cinema inteirinho cantava, cara, era uma emoção extraordinária. Ó, o próximo filme que eu fizer, eu queria fazer contigo, Serginho. Vamos fazer só. Não vale tossir no microfone. Vamos fazer, os dois? Vamos. Vamos. Quando eu fui convidada para fazer, eu estava grávida na época. Então, quando o Diller, que é o produtor, me ligou, ele me convidou para escrever o roteiro desse filme. Só que, eu falei, Diller, eu tenho a menor condição, eu estou grávida de oito meses, sei lá quanto, eu vou ter neném, já estou com a cabeça em outro lugar e tal. E disse que não dava e tal. Ele falou, então, mas estão, pelo menos escreve o argumento. O argumento, como se fosse, assim, o tema do filme, a história do filme. Por onde vai se desenvolver o roteiro. Mas era uma honra, né, escrever uma coisa para a Xuxa naquela época, então, que era muito, muito, muito bombada. Mas, eu meio que relutei. E eu não estava com foco nisso, mas aí eu dormi de tarde, sei lá, grávida, eu tenho muito sono, né. E eu dormi de tarde, alguma coisa assim, e quando eu acordei, a história veio todinha na minha cabeça. E eu falei, caraca, então, vai dar para fazer. E aí, eu escrevi. Uma menina que vem do interior, tenta a vida numa cidade grande, acaba numa casa que é meio gata borradeira. Eu escrevi, mandei para ele, e fica aquela coisa, vai para mil pessoas lerem, ver se é viável, se é possível, se é não sei o que, se é esse o caminho. O Diller me deu a resposta que o argumento tinha sido aprovado no dia que eu pari. Esse dia sim foi no dia 23 de novembro de 1989, o dia que meu filho nasceu. Nasceu de noite, de tarde, eu tive a resposta do Diller que o argumento tinha sido aprovado. Eu não acompanhei nada desse filme, a única coisa que eu sugeri foi Luz Carlos Góes, para escrever o roteiro. Eu tinha uma ideia que fazer filme para criança, o Lunga de Cristal foi o meu primeiro longa para esse público. E eu ficava muito chateado quando tinha que levar meus filhos para ver algum filme infantil e eu não suportar o filme, entendeu? Então, eu ficava, eu tinha isso na cabeça, que o filme também tinha que agradar os pais ou os adultos que estavam levando aquelas crianças. A razão maior para que esse filme fosse tão fundo na alma das crianças e permanecer esse tanto tempo na memória dessa criança que hoje é adulto é porque o filme tinha uma verdade. Essa foi uma briga que eu banquei lá muito, porque eu não tinha gostado muito do roteiro, da primeira proposta. E eu falei assim, gente, por que a gente não faz o filme da Maria da Graça, que é a menina que veio do interior, do subúrbio, que batalhou, que teve que estudar, que teve que ralar, que teve que enfrentar uma família que discriminava, entendeu? Tudo porque ela tinha um sonho, que era ser cantora. E a Xuxa fez com muita verdade, né? Porque era, de certa forma, inspirado na história da vida dela. Então, eu acho que isso tocou demais as crianças. As crianças deixaram de ver a Xuxa como rei Midas, que onde tocava aquilo virava ouro, entendeu? Que tinha que ter alguma coisa mais do que fazer uma chuquinha na cabeça, ou então vestir como Xuxa. Tinha que ter alguma força que viesse do interior da alma da Xuxa. O filme chamava-se, originalmente, o título original do filme no roteiro. Era a Xuxa e a Turma Invencível. Tanto é que a música diz, nós somos invencíveis, pode crer. Quando o Sullivan e o Massa descompuseram a música, o Sullivan nos chamou para ver a música, nós ouvimos Lua de Cristal. Que música maravilhosa. A música, a gente adorou a música. Mas não tinha nada a ver com Lua de Cristal. Mas a gente falou, e agora, Dílian, como é que vai ser? A música não tem nada a ver com Lua de Cristal. E a solução foi muito engraçada. Nós criamos, no estúdio mesmo, um telhado, assim, embaixo do chão, né? Com as luzes todas apagadas. E acendimos um HMI, como se fosse a Lua, iluminando a Xuxa sentada sobre o telhado. Ela olhava para o céu. A gente fazia um contraplano filmando uma Lua cheia. Na edição a gente montava. E a Xuxa falava assim, Lua, madrinha, o que eu faço agora? Cada problema que ela tinha, ela fazia uma consulta para a Lua. Então, a Lua virou um personagem, virou a orientadora da Xuxa. Lua de Cristal será lançada oficialmente na quinta-feira, dia 21, em 137 cinemas de quase todos os estados. Será um lançamento sem bilheteria, mas cada pessoa deve levar pelo menos um quilo de qualquer produto não perecível. Junto com a estreia do filme, dia 20 de junho, a gente está lançando também uma campanha. O nome da campanha é São Dois a Quintóis. Leve um alimento que não estrague, dia 21 de junho, e veja, assista o filme grátis, grátis, é a estreia, no dia 21 de junho. No dia da estreia do nosso filme, Lua de Cristal, nós arrecadamos 450 toneladas de alimentos em todo o Brasil. Uma prova de que eu posso realmente contar com vocês. E nós lançamos a música antes, um mês antes, nas rádios, de modo que quando tocava a música no cinema, o cinema inteirinho cantava, cara, era uma emoção extraordinária. Isso atribua a música um dos grandes sucessos desse filme, Lua de Cristal, e naturalmente a Xuxa, que gravou essa música. E eu fiquei encantada com o filme. Encantada, parecia realmente um conto de fadas. Então ali estava uma história, sabe? Para crianças. Eu pensei muito nas crianças, obviamente. Na época era o grande público da Xuxa. Nunca pensei que ele fosse ter essa durabilidade, assim, né? Os filmes que os filmes têm, às vezes, né? Filmes que marcaram, assim. Eu nunca pensei que, de repente, fazendo esse filme, esse filme ia ficar tanto tempo, né? Na história, na memória das pessoas, assim. Como marcou toda uma geração. E aí eu fiquei me fazendo essa pergunta. Por que será que esse filme marcou tantas pessoas? Porque, às vezes, eu, andando por aí, eu, assim, é muito comum encontrar, por exemplo, diretoras de marketing ou pessoas que trabalham na área de comunicação, me confessar que o filme foi, assim, de uma importância enorme na sua formação. Rumpeu com uma série de ideias que tinha do mundo e estava lá aplaudindo o Lua de Cristal. E aí, o mais engraçado, que recentemente eu estive no Ministério da Aeronáutica e um major lá. Ele veio no meu ouvido e falou assim, quero lhe confessar que esse filme foi fundamental na minha formação. Quer dizer, isso um milico, entendeu? Tem coisas que fazem um clique na cabeça da gente. E eu acho que o Lua de Cristal foi um clique na cabeça de muita gente. Puta, eu não vou desistir do meu sonho. Ela não desistiu. Eu não vou deixar ninguém falar pra mim o que eu devo fazer ou não vou fazer. Tem gente que meio que saiu do armário. Pessoas que não queriam dizer que gostavam de mulheres ou de homens e tal. Depois que viu aquele filme, fala aí, dane-se, eu quero ser feliz. Você me deu vontade de dizer quem eu era, assumir o que eu era e quem eu era. Então, sei lá, foi uma coisa que fez uma divisão de rios, de mares na vida de muita gente. Eu fico muito feliz com isso. Eu vou me emocionar, né? Porque eu acho que a música final, tudo pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Eu acho que a gente nunca pode esquecer isso, sabe? Enquanto a gente estiver vivo. Porque, às vezes, as coisas vão atropelando, né? As funções do dia a dia, as obrigações. E a gente esquece. E eu acho que a gente não pode esquecer nunca de sonhar. Pra mim, é o que fica muito sério, assim, do filme. E que sempre que eu vejo que eu tô me distanciando disso, eu vejo que eu preciso voltar, que a gente precisa voltar. Eu vou ter que botar essa roupa? É, vou. Mais um. Ai, gente, meus deuses. Isso é muito barulho mesmo, né? Eu tava, enfim, fazendo muitas coisas. Teatro, cinema, tudo junto. Ó, um gatinho aqui. Eu sei que depois eu fiz o TED e o Polvo no Xuxa Sobra Baixinhos. TED e o Polvo, um amigo especial. Na mesma época que foi lançado a escola trabalhada dos trabalhões, e o Ilia, meu filho, me disse que a escola trabalhada era bem melhor que o Monte Cristal. Claro, que aí também tinha uma provocação, essa coisa toda. O sonho que eu estava vivendo na minha vida real se misturava com a história do filme, que era uma história de realização de sonho. Esse filme é uma história de amor, de dedicação, de carinho e de verdade. É um momento verdadeiro da minha história, da história de todos que participaram dele, principalmente da Xuxa e do parceiro também, do Paulo Massaras. Então, realmente, essa música, ela é diferente nesse aspecto pela força total, atômica que ela passou a ter na nossa carreira de surpresa de Massaras também. Muita gratidão. Que bom que eu tava lá. Muita gratidão. 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 Muita gratidão.